Existem notícias gospel que são tão polêmicas, que a maioria das pessoas não consegue acreditar que sejam verdadeiras. A maioria dos internautas preferem alegar que se trata de montagem ou perseguição contra o pastor ou artista gospel que admiram. Diversas dessas notícias gospel difíceis de acreditar já foram publicadas em vários sites. Aqui no canal de Ogando preparamos uma lista com 10 das que foram difíceis de convencer. Avisando que não sou eu que estou dizendo que esses atos são polêmicos, e se são notícias que acabaram caindo na internet. Mas antes, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Vamos à lista. 1. Jota no despacho Lembra dessa notícia? O cantor gospel J.A. foi flagrado ao lado de um despacho de Macumba, embaixo de uma caverna na praia. Na época, vários sites de notícias gospel alegaram ter procurado especialista em Photoshop, e constaram que as fotos eram montagens. Mas obviamente não eram, as fotos eram reais e bem reais. No entanto, nunca dissemos que o cantor estava lá cultuando ou fazendo Macumba, certamente ele apenas olhou como algum curioso e deu a má sorte de ser fotografado. 2. Fernanda Brum e as toalhas brancas A notícia sobre o cachê da Fernanda Brum, levantou uma polêmica sobre uma exigência feita pela cantora no ato da contratação. Fernanda Brum exigiu oito toalhas brancas, sem nenhum tipo de marca. Novamente essa acabou listada com uma notícia gospel plantada para denegrir a cantora, apesar de ter sido provado com cópias de contrato, tanto o cachê quanto a própria lista de existência. 3. Símbolo da maçonaria em livro de Tales Roberto Quando o cantor Tales Roberto lançou sua autobiografia, uma coisa chamou a atenção. A capa do livro tinha Tales usando a mão para fazer o símbolo do olho que tudo vê, comumente utilizado na maçonaria. Como o cantor ainda estava no auge, essa acabou sendo uma notícia gospel bastante contestada pelos internautas. 4. Abílio Santana Barrado em Portugal Essa é bem recente, e o próprio Abílio Santana disse que não foi barrado. No entanto, o pastor que o havia contratado, fez um vídeo confirmando que o pastor Abílio Santana não pode pregar em Portugal, e essa foi uma das notícias gospel mais compartilhadas no primeiro mês de 2017. Vou deixar o link de um vídeo explicando melhor o assunto na descrição. 5. Evangelica no ano Carnaval Dá pra acreditar que uma evangélica desfilou no ano Carnaval. O fato foi amplamente divulgado em vários sites especializados em notícias gospel e principalmente pelos portais das organizações Globo. Uma modelo que se disse evangélica, anunciou que desfilaria no ano sambódromo, e conseguiu atrair a atenção de toda a mídia, que para denegrir os evangélicos, rapidamente divulgaram a informação. 6. Misbunum evangélica No mesmo nível da passista que desfilou no ano Carnaval, é o fato de o Brasil ter uma misbunum evangélica. Essa foi uma das notícias gospel mais difíceis de acreditar, dada a sua bizarrice. 7. Pastor famoso é preso na porta da igreja Esse fato aconteceu recentemente na igreja Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina. O pastor Edilson Turato, foi preso enquanto chegava na igreja, acusado de homicídio. Certamente uma das notícias gospel mais chocantes. 8. Cantora gospel posta foto de biquíni Quem diria há 10 anos atrás, que viveria para ver uma cantora gospel famosa de biquíni. Quem quebrou esse paradigma foi a cantora Priscila Alcântara, ao publicar as fotos em suas redes sociais. Apesar de não ter como negar, essa foi uma das notícias gospel mais compartilhadas e curtidas, acredito que as fotos agradaram. 9. Pastor famoso casou com a esposa do pai Quem cometeu essa proeza, foi o pastor Patrick Moura. O pastor separou da esposa para casar com a mulher do pai, e vivem juntos até hoje. A história tem tudo para ser um bom romance nos filmes de ficção, mas é uma das notícias gospel mais polêmicas de todos os tempos. 10. Membros da Assembleia de Deus usam carro de som para expulsar pastor. Quando os membros da igreja resolvem expulsar o pastor, é porque a coisa realmente não tá boa. Isso aconteceu em uma cidade no interior da Bahia, e os membros usaram um carro de som na porta da igreja, simplesmente dizendo, não queremos mais você aqui, vá embora dessa igreja. Também vou deixar o link do vídeo na descrição. Essa mereceu fechar nossa lista de 10 notícias gospel difíceis de acreditar. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho